Do livro Era Madrugada em Lisboa, de Graça Pires O aviso chegou a todas as casas Não saiam para a rua que pode ser perigoso Perigoso, pensaram todos Perigoso era de antes Agora, são livres e nossos os caminhos Queremos ver e ouvir o que se passa Queremos gritar, cantar, chorar, rir, abraçar Não fugimos mais Vislumbramos um desafio singular Uma teia de evasões sem desvio Até à consumação da esperança E não haverá distância que subje Se dermos as mãos uns aos outros